Olá galera, meu nome é Hamilton Félix, sou músico, guitarrista, violonista profissional há 25 anos, comecei tocando em banda de baile, toquei vários gêneros musicais, como axé, forró, rock, reggae, guarânia, sertanejo, sertanejo tradicional, sertanejo universitário, etc. Então, eu vou dar início agora à primeira aula de uma sequência de videoaulas, de batidas percussivas, batidas levadas brasileiras para vocês. Vou facilitar isso para vocês com todo carinho, tá ok? Vou fazer uma pequena apresentação agora com um batidão sertanejo tradicional, muito usado no sertanejo universitário. É a batida, é o alicerce, né? É a batida que não pode faltar nas músicas universitárias, no sertanejo, tá ok? É o tradicional, batidão sertanejo. Ela é muito temida por muita gente, que acha difícil, mas ela é bem simples, é uma batida percussiva e muito simples. Aí eu vou mostrar para vocês como se faz essa batida simples, tá ok? Ela não é difícil, ela é uma batida percussiva. Ela tem uns abafados no meio, né? Começa assim, ó. Presta atenção, meus amigos, os abafados, ó. Você abafa aqui, ó. O abafado é assim, ó. Você bate, pega os três dedos aqui, junta os três dedos, bate assim para baixo, toca para baixo. E você usa essa parte aqui da mão para abafar mais um pouco aqui, ó. Junto, ó. Automaticamente, ó. Junto com a mão, ó. Aí você abafa ela, por exemplo, assim, ó. Tá vendo? Ó. Abafado, ó. Vamos dar início. Como é que faz a batida realmente, tá ok? Primeiro passo. Vamos botar um acorde de Dó maior, né? Primeiro acorde, natural. Então, você vai com o polegar, né? Para baixo, com o indicador. Para cima, abafado, para baixo, para cima, abafado, para cima. Devagarinho, vamos tentar. Para baixo, para cima, abafado, para baixo, para cima, abafado, para cima. Devagarinho, ó. Olha só. Presta atenção. Devagarinho, ó. Para baixo, para cima, abafado, para baixo, para cima, abafado, para cima. Ela é percussiva, viu? Para baixo, para cima, abafado, para baixo, para cima, abafado, para cima. No ritmo, para você ver como é que fica, ó. Devagarinho. Conseguiram entender? Mais uma vez, devagarinho, para baixo, indicador, para cima, abafado, para baixo, para cima, abafado, para cima. Para baixo, para cima, abafado, para baixo, para cima, abafado, para cima. Funciona assim. Devagarinho. Mudei de acorde. Agora é Mi maior, né? Mi, Si. Vamos aumentando devagarinho. 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 É isso aí, galera. Não tem mistério, ok? Agora vamos para a próxima aula, que eu vou ensinar agora como se toca uma guarânia. Tá ok? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E aí, tá ok? Vamos lá.